Canta, passarinho canta É cantando quem alegra o coração Canta, passarinho canta Canta exaltando seu Criador com uma canção Bom dia, Pastor Mauro, bom dia a toda a igreja Bom dia a todos que nos seguem diariamente neste canal Se você deseja deixar o seu testemunho ou pedido de oração Estamos deixando disponível o link que está na descrição deste culto doméstico Ou você pode entrar em contato com o Pastor Cleutson Neste número 62-999-09-5946 Que será enviado o link Convidamos a você a assistir os nossos cultos nas quartas e sextas-feiras Às 18h30, no domingo às 8h da manhã e 18h Música Música Muito bom dia meus amados irmãos Muito bom dia irmão Luiz Davi, irmã Ana Sara Muito bom dia igreja Que está nessa cidade compartilhando com muitas famílias, muitos irmãos Esta gloriosa e bendita mensagem E Deus tem abençoado ricamente Com muitos bons resultados Pessoas já foram batizados Pessoas já foram batizadas Pessoas estão pedindo batismo Estão pedindo assistência Pedindo Procurando Se há essa igreja na sua cidade Muitas pessoas sendo despertadas Por esta gloriosa mensagem Damos o nosso bom dia hoje A irmã Elzi Souza Ela diz Sou apaixonada por essa igreja Onde moro não tem ela E nosso estúdio aqui já entrou em contato com a irmã E a cidade que a irmã mora é Baldim, Minas Gerais Não conheço essa cidade, né? Mas fica próximo aí de Passos Próximo aí uns 400 e poucos quilômetros de Passos Onde damos assistência, irmã Elzi Passos Temos uma família também em São Sebastião do Paraíso Que pediu também assistência Deseja congregar Tomar a Santa Ceia Família que já é da mensagem Mas desejou, né? Entrou em contato conosco Irmã Miriam Sua família em São Sebastião do Paraíso Na próxima aí da nossa E ainda no mês de novembro Estaremos visitando essa família E atendendo o seu pedido Então, nós vamos manter o contato Vamos verificar, irmã Elzi A igreja aí Desta mensagem mais próxima, né? De onde a irmã está Com certeza a irmã vai Vai ter visita, né? De um dos nossos pastores, né? Muitas cidades aí nessa região De Minas Gerais aí Muitas cidades aí que tem igreja E isso vai chegar até a irmã Com toda certeza Muito bonito isso, né? Sou apaixonada por essa igreja Graças a Deus Por essa palavra Por essa mensagem E esse é o nosso objetivo Não temos nenhum outro objetivo Qualquer outro objetivo Seria espúrio Mas nosso objetivo é Alcançar o último eleito Vamos falar um pouquinho mais Sobre o milênio Na visão de Jeremias No capítulo 3 No versículo 12 Nós já vimos Aqui O milênio Na visão de Ezequiel E de Abacuque De Isaías De Jeremias Hoje nós temos aqui No capítulo 3 Versículo 12 Em diante O que Isaías profetiza Sobre o milênio Vai, pois E apregou Essas palavras Para a banda do norte E dize Volta, ó rebelde Israel Diz o Senhor E não farei cair A minha ira Sobre vós Porque benigno sou Diz o Senhor E não conservarei Para sempre A minha ira Somente reconhece A tua iniquidade Que contra o Senhor Teu Deus Transgrediste E estendeste Os teus caminhos Aos estranhos Debaixo de toda Árvore verde E não deste Ouvido A minha voz Diz o Senhor Convertei-vos Ó filhos rebeldes Diz o Senhor Porque eu vos Vos desposarei E vos tomarei A um de uma cidade E a dois de uma geração E vos levarei A Sião Quem for a Israel Hoje Perguntar A qualquer um judeu Lá de qual tribo é Talvez não saibam Nem todos sabem De que tribo é Mas Deus sabe Há um remanescente Que será selado Para o milênio A um remanescente 144 mil Então Vos tomarei A um de uma cidade E a dois de uma geração E vos levarei A Sião Isso formará Doze Doze vezes Doze mil Doze mil De cada tribo São doze mil Vezes doze Vai dar Cento e quarenta e quatro mil O remanescente E vos levarei A Sião E vos darei Pastores Segundo o meu coração Que vos Apacentem Com ciência E com inteligência Falando Para Israel E sucederá Que quando Vos multiplicardes E frutificardes Na terra Naqueles dias Diz o Senhor Nunca mais se dirá A arca do conserto Do Senhor Nem lhes Virá Ao coração Nem delas Se lembrarão Nem a visitarão E isso não Se fará mais Naquele tempo Chamarão a Jerusalém O trono Do Senhor Que tempo é esse E todas as nações Se ajuntarão a ela Ao nome do Senhor E Jerusalém A Jerusalém E nunca mais Andarão Segundo o propósito Do seu coração Maligno Naqueles dias Andará A casa de Judá Com a casa de Israel E virão Juntas Da terra Do norte Para a terra Que Dei em herança Que dei em herança A vossos pais Até o versículo Dezoito Convertei-vos Ó filhos rebeldes Diz o Senhor Porque eu Vos Desposarei Então Seus olhos Foram cegados Porque Dou uma oportunidade Aos gentios Aqui está o livro De Jeremias A profecia E aqui está A revelação Do cumprimento Da profecia De Jeremias A revelação Da profecia De Ezequiel A revelação Da profecia De Abacuque De Daniel A revelação Então Convertei-vos Ó filhos rebeldes Diz o Senhor Porque eu Vos desposarei Agora vem a revelação Aqui Seus olhos Foram cegados Porque Dou uma oportunidade Aos gentios Porém Regressai Porque estou Casado Convosco E vos Tomarei A um De uma cidade E a dois De uma geração Nem todos Os que se fazem Chamar judeus Entrarão Senão Esse grupo Eleito Grupo eleito Judeus Isso aqui Tem que ser lido Com muita Pausa Com muita Atenção É fácil demais De confundir As coisas Olha aqui Vos tomarei A um De uma cidade E a dois De uma geração Nem todos Os que se fazem Chamar judeus Entrarão Olha Tanta Tonteria No evangelho Os gentios Fazem uma confusão Terrível Com o evangelho Com essa graça Que é oferecida Há Uma grande Denominação No mundo Não é só No Brasil Não Que dizem ser Os 144 mil Que é isso Esses 144 mil São 12 tribos 12 mil De cada tribo 12 mil De cada tribo Das 12 tribos De Israel Não tem nada A ver Com o gentio Por que Que essa denominação Diz só 144 mil No mundo Que vai ser salvo Então já estão Pregando o evangelho Perdendo tempo Porque só 144 mil Vai ser salvo Então pra que Pregar o evangelho Mais Pra que trazer Mais pecador E batizar Mais pessoas Só 144 mil Já passou Muito 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 Agora só 144 mil Serão salvos Agora Nem todos Os que se fazem Chamar judeus Israelitas Entrarão Nem todos Entrarão Senão Esse grupo Eleito Esse grupo Eleito Judeus Esse pequeno Benjamim Que sobe Ante José Esse grupo Tirado De toda A nação Um de uma cidade E um de cada Família E vos Levarei A Sião Isso aqui É para Judeus Isso aqui Não é para Gentios Não E vos darei Pastores Segundo Meu coração Isso aqui Não é para Gentios Não É para Os judeus Que vos Apacentem Consciência Com inteligência E sucederá Que Quando vos Multiplicardes E frutificardes Na terra Naqueles dias Jeremias Jeremias O profeta Das lamentações Quanto Jeremias Lamentou A iniquidade A transgressão O pecado De Israel Quanto ele Lamentou Chorou Lamentou Quanto ele Foi perseguido Pelo próprio Israel Já no Final Da sua História Os Anciãos De Israel O chamaram Disseram Para Jeremias O que eu Falar Agora Através Do seu Ministério Nós Vamos Obedecer Jeremias Já estava Cansado Disso Não Obedecia Não Obedecia Transgrediam Lamentava Chorava Então Jeremias Foi orar Orou E Deus Pôs na boca Dele O que era Para falar Para Israel Que não Era Para Israel Ir Para o Egito Não Era Para ir Para o Egito Se Israel Fosse As consequências Seriam Graves Eles Que haviam Falado Que se Converteriam Disseram Jeremias Você Está Mentindo Essa profecia Sua É falsa Isso É mentira Nós Vamos Para o Egito Sim Ah Fim Para Jeremias Jeremias Lamentou Jeremias Chorou Que povo Duro Que povo Contumaz Que povo De coração Duro Duro Por Natureza E Voltaram E pagaram O preço Pagaram O preço Por ter ido Ao Egito Agora E sucederá Que quando Vos Multiplicares E frutificares Na terra Naqueles dias Diz o Senhor Nunca mais Se dirá A arca Do conserto Do Senhor Nem lhes Virá o coração Nem delas Se lembrarão Nem a visitarão Isso nunca Se fará mais Agora Vivendo Aquele tempo Lamentando Lamentações De Jeremias Lamentando Jeremias Profetiza Agora Vai lá Para o tempo Do fim Vai lá Para o milênio Se transporta Para o milênio E profetiza Naquele tempo Chamarão A Jerusalém O trono Do Senhor Quando Como é que é Israel vai Vencer o mundo Árabe Vai vencer Todas as guerras E que aqui Nesse mundo Nessa dimensão Vai conquistar Tudo Então Jerusalém Será o trono Do Senhor Aqui através De guerra De derramamento De sangue Não Todas as nações Se juntarão A ela Ao nome do Senhor A Jerusalém E nunca mais Andarão Segundo o propósito Do seu coração Maligno Que coisa forte Nunca mais Nunca mais Mas aqui Em outras palavras Haverá paz No vale Para Israel Haverá paz No vale Para Jerusalém Quando Está falando Do Milênio Isso é quando Essa cidade Será ungida Isso é quando A nova Jerusalém Será ungida E todas As nações Da cidade Apocalipse Capítulo 22 Diz que as portas Não serão fechadas À noite Porque não haverá Noite ali E todos os reis Da terra Trarão A sua honra E a glória A esta cidade Seus muros Serão de pedra De sarde E jaspe Doze classes De pedras E doze portas Que serão De uma De uma Pérola sólida Um em cada Parte Em cada porta Não haverá necessidade De luseiro Ali Já não haverá luz Solar Porque o cordeiro Que está no meio Da cidade Será a luz Ele guiará A seu povo A vida eterna Haverá duas Há duas árvores Um a cada lado Do rio E elas serão Para a cura Das nações Isso é Esse ungido Que virá A santa cidade Descendo do céu A terra Amém Amém Oh como isso Nos alegra E como isso Nos responsabiliza Irmãos A gente vê Tudo Tudo Todas as profecias Se afunilando Para o milênio Os profetas Do velho testamento Falaram muito mais Da segunda vinda De Cristo Do que da primeira Jeremias Falou Da segunda vinda Isaías Falou Da segunda vinda Eles se transportaram Para o milênio Eles se viram Lá dentro Do milênio Aqui nós Vemos a visão Do milênio A visão de Jeremias O milênio Na visão De Jeremias Que coisa Maravilhosa Senhor Isso nos Alegra E nos Responsabiliza Isso nos Faz olhar Com mais Responsabilidade Para a hora Que nós Estamos vivendo Para Quão perto Estamos Quão perto Estamos Do arrebatamento Porque o arrebatamento Acontece Antes de Tudo Isto A subida Da igreja Do senhor Vai ser Antes De Tudo Isto Aqui Que Esses Profetas Viram Lá dentro Do milênio Graças A Deus Porque é nisto Que nós Estamos É isto Que nós Cremos É isto Que nós Esperamos É isto Que nós Amamos A honra A glória É para o senhor Jesus Cristo Pela cura De cada Pessoa Enferma Cada Pessoa Que geme Com dor Enfermidades Ó Deus Ó Deus Todos Recebam A bênção O socorro Divino O socorro Que vem Do alto Em favor De todos Os teus Filhos Que estão Gemendo Com dor Ó Deus Enfermidades Diversas Todos Sejam Curados Neste Dia Todos Se alegrem Sejam Curados Através Da alegria Que está No coração De cada Um Por esta Grande Maravilhosa Promessa Que nós Estamos Esperando No nome Poderoso De Jesus Cristo Nós oramos Amém Não quero Interromper O teu silêncio Ó Pai Mas é só orando Que eu encontro paz O vento Da aflição Quer apagar A chama Da minha Adoração O mundo É um oceano De muita agitação Minha vida É um barquinho Buscando direção Descansa em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Um vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for com tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai Não deixa as ondas Minha fé diminuir Perdoa se bem sei Que em meio ao teu silêncio Não estivesse ali Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar És meu oxigênio Senhor Sem tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Salve isso este mundo Se for com tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for com tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração A CIDADE NO BRASIL